Bom dia, você que está acompanhando as minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, os vídeos no YouTube. Muito obrigado, estou aí com essa cordeona italiana para demonstrar uma música para vocês. Como ela se comporta em uma marca. Então vamos apresentar uma bancheira, já que estamos no sul do Brasil, muito usada. E vamos, o Magalho que está lendo, tocar uma música argentina, vai ficar muito legal e muito boa. É o Matemaro, o Jeitão do Mestre Alga, no Vai e Vem do Fole, que é o professor Agassi Portela, o Mestre Alga. E apresento para você então essa belíssima música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.